Bom, o objetivo deste vídeo é ensinar um nobre amigo a fazer uma omelete em questão de minutos, tá? Em dois minutos, três minutos. Então, primeiro a gente tem que cortar aqui o material. Eu vou fazer aqui uma omelete com queijo, tomate e pimentão, tá bom? Logicamente que os ovos, tá? Daqui a pouco a gente vai lá para os ovos. Cortar primeiro aqui. Meio tomate, um pontinho aqui do pimentão. Um pedacinho pequeno de queijo. Quebrar dois ovos. Um pouquinho aqui de trigo. Não é trigue. Aqui é a bacia, ó. Esse bichinho aqui que bate, que é uma beleza. Aí depois a gente vai trazer para cá. Você vai ver como é em menos de dois minutos. Vou bater os ovos agora. Então, dois ovos. Quebradinhos, que é uma maravilha. Agora acrescentar a maisena. Vou fazer aqui a mão, né? Vou pegar aqui essa colherzinha de maisena de trigo. Pode ser menos ou pode ser mais, né? Quem faz o tanto aí é o nobre amigo. Vamos agora bater o negócio. Essa aqui é uma parte interessante, viu? Não pode esquecer do sal, tá? Pintadinha aqui de sal. Muito sal, né? Depois bota mais se for o caso. Continua batendo para deixar o negócio bem... Tem gente que prefere bater com o garfo, né? Eu prefiro bater com esse negócio aqui. Com o batedor manual. Acabou, senão aqui já está ok. Vamos lá despejar agora aqui. Se quiser misturar os ingredientes antes, acho que até pode. Olha aí como é que ficou, tá? Agora vamos para o fogo. Não, vamos fazer a mistura lá, né? Depois a gente bota lá nesse negocinho aqui. Muito interessante. É o plazútil. Aí depois a gente põe no fogo. Bom, agora nós vamos aqui colocar os nossos ingredientes. Primeiro despejar na plazútil. Lembrando que é rápido depois que está no fogo, né? Porque a gente vai levar esse material para o micro-ondas, tá? Olha aí. Vai levar esse material para o micro-ondas. Agora vamos pegar os outros ingredientes. Ingredientes aqui, ó. Esses que já foram cortados antes. Tomate, essa coisa toda aí. Só lembrando que eu não estou filmando e fazendo ao mesmo tempo, né? Juntei tudo aqui, né? Despeja tranquilo aqui isso, hein? Presuntinho não ali. Eu vou botar um presuntinho também nessa mistura nossa. Olha quem está aí, o presunto. Agora eu vou retalhar o presunto. E em seguida... Adicionar lá, né? Na mistura da nossa omelete. O juquinho, ó. Quem está esperando pela omelete? Se estiver bacana... Eu não estou saindo do teu vídeo, não, né? Tá, não. Só o juquinho. Aí. O micro-ondas. Não são 12,44. Na verdade são... 8,32. 8,32. Agora eu vou pular aqui, tá? O micro-ondas aí, tá dentro. Agora vamos fechar o micro-ondas. Bom, eu estava pegando aqui com a Elisange uma aula de micro-ondas. Então aperta... Estou botando primeiro um minuto, tá? Vamos ver como é que fica a nossa omelete. Olha aí. Bom, já estamos aqui na contagem regressiva, porque já faltam 4, 3, 2, 1, 0. Vamos abrir aqui para ver como é que ficou. Se precisar botar mais, a gente bota mais. Mas ela... Vamos ver como é que ficou a nossa omelete. Precisa botar mais um pouquinho. Mas já está consistente. Já está bem consistente, né? Ah, consistente. Vou botar mais 30 segundos. É duas, é. Duas omelete. Só uma. Mas pode pegar um pedaço aqui. Mas vamos lá. Mas como um pedaço dessa. Bom, vamos botar mais 30 segundos, tá? Zero. Como é ali, aqui? Mais 30 segundos. Aí nossa omelete vai estar. Tomara que ela não queime, né? Que ela já estava bem. Vamos lá. Estamos na contagem regressiva. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vamos abrir aqui. Vamos abrir. Vamos ver como é que ficou agora. Olha aí, viu? Aí está. Está com uma aparência boa, né? Textura boa. Juntou tudo aqui, ó. Juntou tudo aqui. Esqueci botar mais tempo e estraga, viu? Mas bem aqui no meio não ficou totalmente assado, não. Tem que botar mais um tempinho aí. Bom, e finalmente aqui está a nossa omelete. Só no ponto de ir aqui para o prato e depois barriga, né? Olha ela aí. Está bem consistente, ó. Sem queimar, sem... E não passou do ponto, não. Na verdade, você vai ter que botar 2 minutos no micro-ondas, viu? Você bota 2 minutos no micro-ondas que ela fica exatamente assim, tá bom? Tem que ter esse bichinho aqui, ó. Tem que ter esse bichinho aqui, ó. O plazútil. Bom, finalmente agora iremos para a degustação. Aí depois eu conto para você como é que é, né? Porque não vem a pessoa... Está lá comendo. Sobre a dita cuja omelete, eu posso dizer que está excelente, viu pessoal? É excepcional. Até o Juquinha está querendo lá. Então, vamos lá.